Pode parecer algo surreal investir para ter um dinheiro pingando na sua conta todos os meses. Mas na realidade é justamente isso que acontece quando você tem um mínimo de planejamento financeiro. Os valores para conquistar 350 reais por mês, por exemplo, vão te surpreender. É possível fazer esse dinheiro de renda passiva todos os meses e eu vou te mostrar como. Mas antes de mais nada, você sabe o que é a curva do esquecimento? Ela nada mais é do que a porcentagem de um conhecimento que você adquiriu, que você se lembra com o passar do tempo. E como você já deve imaginar, quanto mais tempo passa, mais você se esquece do que lhe foi ensinado. Um exemplo claro é que eu não lembro nada de química do meu ensino médio. Mas existem formas comprovadas de você aumentar a retenção do seu conhecimento ao longo do tempo. Então presta bastante atenção no que eu vou te falar agora. Não adianta apenas assistir esse vídeo aqui e não querer de fato absorver o conhecimento. Comece a considerar hoje a sua vida financeira como uma parte frequente do seu dia a dia. E não apenas mais uma área da sua vida. E para você começar a dar mais valor ao seu dinheiro e perceber visualmente a importância de cuidar dele, vou deixar aqui embaixo um template gratuito para você começar a gerenciar os seus gastos. E é esse template que vai te fazer começar a ficar mais antenado e a procurar mais conhecimento e principalmente absorver mais informações que podem te fazer chegar à independência financeira no longo prazo. E aqui, segue isso à risca. Lembre-se que se fosse fácil, todo mundo ficaria rico, né? Mas a gente sabe que a história não é essa. Então vai lá, faz um esforcinho e não fica tentando apenas buscar o caminho mais fácil. Essa é a primeira lição desse vídeo. Agora vamos ver quanto você precisa ter em algumas classes de ativos para ter uma renda passiva de R$350,00 todos os meses. Mas antes, eu tenho duas coisas super importantes que vão definir o seu sucesso ou não nessa empreitada. Primeiro ponto, só ver a sua renda passiva, os seus dividendos de investimento, não adianta de nada. Você precisa ver os riscos desse investimento em si. E principalmente, diversificar a sua carteira de investimentos para diminuir os riscos de você perder muito dinheiro. E também lembre-se sempre que esses valores são valores atuais e naturalmente eles oscilam ao longo do tempo. Portanto, o objetivo desse vídeo é simplesmente você ver o poder dos juros compostos em ação e também da possibilidade que você tem na sua frente de ter uma renda passiva todos os meses. Então agora sim, vamos lá. Para você ver R$350,00 caindo na sua conta da corretora todos os meses, ao investir em fundos imobiliários, você teria que ter aproximadamente R$40.000,00 investidos em uma carteira de fundos imobiliários para ver esse valor ou algo próximo desse valor caindo na conta da sua corretora todos os meses. E perceba que eu falei uma carteira de fundos imobiliários, não apenas um fundo imobiliário. E isso é muito importante justamente pelo que eu te disse agora há pouco, diversificação. Então você não vai colocar todo o seu dinheiro em fundos imobiliários e muito menos apenas em um fundo imobiliário. Outra possibilidade que você tem de ver esse dinheiro caindo na sua conta todos os meses é investindo em ações. Porque como você bem sabe, quando você investe em uma ação, o que acontece é que você vira sócio dessa empresa. E essa empresa, quando ela dá lucro, ela opta por distribuir parte desse lucro para os seus acionistas. E quem é o acionista dessa empresa? Você mesmo. E aqui só para utilizar de exemplo uma ação, né? Se você investir aproximadamente R$37.000,00 em ações do Banco do Brasil, você vai receber aproximadamente R$350,00 por mês. E é óbvio que diferentemente dos fundos imobiliários, os dividendos das ações não vão cair exatamente todos os meses. Mas se a gente pegar uma média, é isso que vai acontecer. Investir R$37.000,00 aproximadamente, em ações do Banco do Brasil, vou ganhar aproximadamente R$350,00 em dividendos todos os meses. Volto a dizer, isso aqui é apenas uma possibilidade que você tem de fazer renda passiva. Você não vai pegar o seu dinheiro, eu tenho 40 mil, Gustavo, vou colocar tudo em ações do Banco do Brasil. Pelo amor de Deus, isso aqui é apenas um exercício para você perceber a possibilidade de ter uma renda passiva todos os meses investindo. Isso é um exercício para te incentivar a cuidar da sua vida financeira e ver o poder dos juros compostos em ação. Mas vamos para a próxima forma aqui de ganhar R$350,00 todos os meses, que você talvez não esperasse. E agora, para te surpreender, você saber que investindo esses mesmos R$37.000,00 no produto financeiro mais seguro do nosso país, você pode ter esses R$350,00 caindo na sua conta todos os meses? Deixa eu te explicar. A verdade é que quando eu invisto no Tesouro Selic, eu estou emprestando meu dinheiro para o governo federal. Ou seja, o menor risco do mercado. Quando eu invisto em ações, eu estou comprando participação em uma empresa. Uma empresa específica, ela é muito mais sucinta a diversos outros riscos do que o governo federal, que é o maior player do mercado ali, que é gigantesco. Quando eu invisto em uma ação, eu estou apostando ali minhas fichas em uma empresa específica que está imessa em todo um sistema. E esse sistema aqui, por si só, é comandado de uma maneira geral pelo governo federal. Então, é mais seguro eu emprestar meu dinheiro para o governo federal do que colocar meu dinheiro em uma empresa. Só que justamente por isso, ao colocar meu dinheiro em uma empresa, eu tenho uma possibilidade de retorno maior. O que a gente está falando aqui, basicamente, é que se eu colocar os meus R$37,00 no Tesouro Selic, eu posso retirar R$350,00 todos os meses e manter o valor investido inicial, o principal ali que eu investi. Ou seja, os R$37,00. Mas são investimentos totalmente diferentes, distintos em vários aspectos. Isso aqui, volto a dizer, é apenas um exercício teórico. E também é muito importante a gente enfatizar que aqui eu estou falando do Tesouro Selic. Lá dentro da plataforma do Tesouro Direto, a gente vai ter outros produtos financeiros. Mas aqui eu utilizei o Tesouro Selic, já que ele é o que você tem a possibilidade de colocar o dinheiro hoje e amanhã sair sem nenhum risco de perder dinheiro. O IPCA+, e o pré-fixado, vão ter as famosas marcações a mercado, que vão adicionar volatilidade no seu investimento. E aí, se você não honrar o seu contrato até o final dele, você tem a possibilidade de fazer o resgate perdendo dinheiro. Então, a gente está falando aqui do Tesouro Selic e não do IPCA+, e nem do pré-fixado. Mas o pulo do gato aqui é fazer como o Warren Buffett fez, que quase 94% de sua riqueza foi conquistada depois que ele completou 60 anos de idade. O que ele fez foi basicamente reinvestir todos os dividendos e deixar os juros compostos trabalharem a seu favor. E é óbvio que você não vai se tornar nenhum Warren Buffett. Vamos ser sinceros aqui, né? Mas, é óbvio também que a gente tem que aprender com as lições mais importantes do maior investidor de todos os tempos. Se ele fez, se ele comprovou esse método, por mais que você não chegue no patrimônio dele e não vai chegar, as lições são muito valiosas. E se você quiser ver como eu segui uma das principais lições de Buffett durante um ano inteiro, assiste esse vídeo aqui. Tchau! Tchau! Tchau!